Seu Marcênio cultiva horta nessa área de quase um hectare na zona rural de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aqui ele planta couve-flor, repolho e salsinha. O horticultor costuma ter boas vendas, mas acha que se houvesse uma central de abastecimento para expor as hortaliças diretamente aos consumidores, a comercialização poderia ser bem maior. A nossa região aqui precisa de um espaço para o produtor. Eu acho que era uma boa para vir para a nossa cidade e faz tempo que está no projeto para vir para Dourados, mas até no momento não trouxeram ainda. A SEASA, que é tão sonhada pelo seu Marcênio, deveria ficar nessa área, próxima BR-163. Mas no local só há mato e nenhum sinal de obra. O impasse da construção da SEASA já dura mais de 10 anos. Em visita a Dourados, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, disse que a obra só não foi iniciada ainda por causa de um problema de acesso à área com a concessionária que administra a rodovia. O trecho que causou todo esse impasse é esse. No trevo que interliga a BR-163, a BR-376 na saída para o município de Fátima do Sul. Durante a visita de Reinaldo Zambuja, um termo de cooperação técnica foi assinado entre o Sindicato Rural, o município e o Estado para qualificar fruticultores para exporem produtos na futura sede da SEASA, conforme anunciado pelo diretor da Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul. Com a capacitação aliada à implantação da SEASA, a ideia é ampliar a produção para que Mato Grosso do Sul seja menos dependente das frutas e hortaliças de outros estados. Nós vamos botar os nossos pesquisadores, trabalhar na área do sindicato, trazer agricultores, demonstrar conhecimento, mostrar novas culturas, como se produz, como se cultiva, para que depois isso possa ir para o nosso SEASA alimentar aqui. Para nós não importarmos mais, porque hoje o Mato Grosso do Sul importa muito alimento e nós queremos diminuir essa demanda. Questionado sobre o prazo para a central de abastecimento começar a finalmente sair do papel, o governador disse que ainda não existe uma previsão para o início da obra. Nós temos que esperar a abertura do processo licitatório, porque é difícil você precisar antes de abrir a licitação, porque toda a licitação hoje tem um prazo de recursal, muitas vezes alguma empresa reclama de alguma coisa, Então, assim que abrir o processo licitatório e assinar o contrato, aí nós poderemos dizer, mas a gente quer fazer isso o mais rápido possível para colocar o SEASA Dourados à disposição de todos os pequenos produtores dessa região. Não basta produzir, é preciso saber para quem vender. É essa a avaliação do presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio da Malha. Segundo ele, um local próprio para os agricultores exporem os produtos é fundamental para estimular a horticultura. O mundo está se tornando cada vez mais especializado em alguma coisa, né? Então, quem sabe produzir, ele não sabe comercializar e vice-versa. Às vezes alguém que produz e começa a comercializar, ele é tão bom que ele deixa ser produtor e vira comerciante, né? Mas, assim mesmo, a importância de ter o SEASA para ter um centro de distribuição, porque sempre vai ter alguém produzindo que leva para esse centro. O consumidor, ele vai saber que sempre ele chegando, vai encontrar alguma coisa, né? E vai ser um ponto de referência para a gente saber, como produtor, o que vamos produzir, né? E enquanto a obra da SEASA não começa, já foi dada a largada para os primeiros preparativos em busca do aumento da produção de frutas. Nessa área da Prefeitura de Dourados, mudas de goiaba e de maracujá estão sendo cultivadas para serem repassadas à agricultura familiar. A Graer e a Embrapa já têm todo um estudo em cima dessas duas frutas. São frutas fáceis de manejo para que os produtores da agricultura familiar possam estar cultivando e comercializando também. E nós estamos estimulando os produtores para que tenham produção, para que possa abastecer a nossa SEASA, tão esperada SEASA de Dourados. Como é que está o andamento desta obra? Já saiu o processo licitatório? Como é que está a situação? Já foi definida também a área? Vai ser lá do frigorífico do peixe, ali ao lado ou não? Já está definida a área, ser na BR-163. Essa já está destinada ao governo do Estado e nós estamos aguardando essa licitação. Será a segunda SEASA do Mato Grosso do Sul, a primeira em Campo Grande e a segunda em Dourados, que vai beneficiar mais de 40 produtores. Rodrigo é engenheiro agrônomo. Ele visitou recentemente algumas cidades de São Paulo para conhecer algumas técnicas voltadas para a agricultura. Agora, ele pretende aplicar o que aprendeu em Dourados. A gente fez essa visita, aprendeu várias novas técnicas. O pessoal lá, a gente está em contato com eles. Tudo que tiver de novidade, eles vão estar nos passando para a gente poder atender o produtor através da Secretaria de Agricultura para eles terem altos ganhos, para melhorar a sua renda e de toda a sua família.